Olá a todos, meu nome é André Ricardo, sou artista plástico, pintor, e vim a convite da Casa de Cultura do Parque contar um pouquinho sobre meu trabalho e lembrar que após esse período necessário de distanciamento social, eu estarei na exposição, entretanto, ao lado dos pintores Sérgio Sister e Bruno Dunlain. É uma felicidade enorme participar desse projeto, que tem a idealização do artista Cláudio Kret, diretor artístico da instituição, e texto crítico de José Bento. Bom, o conjunto de trabalhos que eu vou apresentar na mostra é composto por obras recentes em que eu adoto a técnica de tempera-ovo, técnica que eu venho pesquisando já há alguns anos. O que caracteriza a têmpera, e sobretudo no caso a têmpera-ovo, é a presença muito marcante da cor como um elemento concreto ali, puro, muito presente no espaço e que é dotado também de uma luminosidade acetinada, fresca, características que me interessam bastante. Para além dessa questão, a têmpera se adequou a um desejo que eu venho tentando desenvolver na pintura, de trabalhar explorando a espacialidade da cor, a partir de estruturas planas que precisam de uma solução em perspectiva. Nas composições recentes, eu tenho criado combinações, relações entre estruturas planas, abstratas, puras, com a presença, com o comitante de formas figurativas, mas sempre com uma figuração esquemática, uma figuração que pode ser abarcada pela estrutura geométrica simplificada e plana da composição. Uma das referências mais marcantes dessa série que eu venho trabalhando são as fachadas populares, muito características em determinado momento na arquitetura popular no Nordeste, sobretudo no Nordeste, e que foram bem documentadas pela fotógrafa Ana Mariani entre os anos 70 e 80, e o que me interessa muito nessa produção é como aqueles construtores conseguiam ali aliar temas imaginativos à estrutura arquitetônica, aliando a presença de formas como peixe, pôr-do-sol, uma planta à estrutura geométrica pura. E para além desse dado, dessa referência específica, eu estendo também uma aproximação que eu venho buscando com uma certa visualidade que eu identifico como popular, uma herança visual popular, que está não só no campo da arte e da arquitetura, mas que se estende também para outras áreas, que a gente pode identificar na produção de brinquedo, na comunicação visual. É um certo saber com a forma que atravessa o tempo e que nos chega como uma herança, um conhecimento que não se esgota, que não se finda, e que eu acho que a partir da pintura eu tenho como que escavado essa herança na minha memória, algo que eu carregava comigo e que até então não tinha me dado conta. Um trabalho que eu gostaria de comentar, que estará na exposição, é essa pintura, que está logo aqui atrás, intitulada Tamanduá Bandeira. Geralmente, no meu trabalho, os temas surgem de alguma experiência cotidiana, algo que eu vi, que eu vivenciei, que me chamou a atenção e não foi diferente no caso dessa pintura. Ela foi feita a partir de uma visita ao zoológico. Olha que engraçado. Eu fui ao zoológico com a minha filha e a minha companheira, eu tenho uma filha pequena de dois anos e meio. Enfim, quando eu estava lá visitando, eu encontrei com esse Tamanduá e eu nunca tinha observado ele com clareza. Geralmente, os bichos costumam ficar escondidos, mais do que visíveis. E nesse dia ele estava passeando ali pelo espaço dele e eu pude observá-lo bastante. E talvez por um olhar contaminado pelo trabalho, não sei. Eu me encantei pela forma, pelo corpo do bicho, pela linha que a gente percebe que se desenvolve entre o rabo até o focinho, quase como uma coisa contínua. É quase como um arco, que é um elemento presente nas fachadas, na arquitetura, e que eu venho explorando. E que, de algum modo, criou uma relação, estabeleceu uma relação nessa composição. Eu não tenho muita preocupação com o reconhecimento ou não do que eu estou pintando, mas me interessa alimentar as formas, as propostas do trabalho a partir de algum ponto, de alguma memória, de alguma imagem, de alguma recordação. Esse é um trabalho Tamanduá Bandeira, que vai estar na exposição Entretanto. E, enquanto a exposição não chega, eu desejo a todos que se cuidem fisicamente, mentalmente, e que possamos passar por esse momento difícil da melhor forma possível, se preservando e mantendo o distanciamento que agora é necessário e é a única forma de combater o vírus nesse momento. Bom, é isso. Espero vê-los todos na exposição Entretanto, na Casa de Cultura do Parque. Um abraço. Tchau.